Eu vou ter o grande prazer de conversar no nosso quadro de saúde hoje com o doutor Marcelo Biasi Cavalcante. Eu já queria há muitos anos conversar com ele, na verdade desde que ele chegou em Joinville, porque tem uma trajetória linda de sucesso, de amor pela profissão e por aquilo que as mulheres realmente temem, que é o câncer de mama, que é o câncer de colo de útero. A mulher sempre tá com todas as antenas ligadas pra esse assunto. Mas gente, quem eu converso, que já passou pelas mãos do doutor Marcelo, todas elas falam assim, foi muito mais leve do que eu imaginava porque você tava cuidando, né Marcelo? Que coisa boa. Acho que essa disponibilidade tua em cuidar da mulher num momento tão delicado deve ser pra ti. Qual é a sensação? Pô Fabíola, a sensação é de muito prazer. Eu me sinto realmente realizado em poder ajudar as pessoas, né? A mulher que foi quem eu decidi cuidar. Então eu vejo que quando elas chegam no consultório, né? A palavra câncer é uma palavra muito pesada, assim, né? Gera bem a família e a paciente, né? Que é a principal envolvida, muito triste e de certo modo com... passando toda a informação que tem disponível e como será o tratamento, quais são as reações, o que acontece em cada etapa. Ela entende melhor o que ela tá pra vivenciar e enfrenta com uma cabeça mais forte, assim, que ela se sente segura, né? E isso que faz ter esse resultado bom. Então ela acredita no que a gente tá falando, né? Tira... é uma conversa, né? Tira... a gente dá as opções que ela pode ter pra cada... Hoje a gente não tem uma opção única, sempre tem várias opções de tratamento. E a gente conversa pra chegar qual que é a melhor opção pra ela. Então o tratamento hoje é individualizado, né? Ela pode optar o que ela quer fazer. Você é oncologista e mastologista e cirurgião. Você gosta de mexer aonde tem o pepino, vamos dizer assim, né, Marcelo? Você se realiza nisso? Eu gosto. Eu acho que eu consigo fazer esse tipo de cirurgia que... Muito na formação, né? Eu fiz cirurgia geral. Eles não gostavam de fazer esse tipo de cirurgia porque são cirurgias, em geral, demoradas. Demoradas. O paciente é um paciente que às vezes vem já, de certo modo, enfraquecido pela doença. Então tem um potencial de complicação maior e... Mas eu sempre gostei desse tipo de cirurgia, cirurgias de maior porte, assim. Então, hoje, né, com experiência, assim, de anos já acumulado na área de cirurgia oncológica e mastologia, eu consigo ter um resultado muito bom. Assim, eu tenho segurança do que eu estou ofertando, assim, eu vejo que o resultado é muito bom. Eu sei que tem gente que vem do mundo inteiro operar com você em Joinville, né, gente? O doutor Marcelo é uma pessoa que já é consagrada nessa área, né? A gente sabe que as pessoas vêm atrás de ti e que quem sai daqui pra ir atrás de outra volta e fala assim, não, é ele mesmo, né? Porque eu acho que quem está enfrentando um problema de câncer quer buscar, né? Vai buscando soluções, né? Então, essa é uma coisa que acontece rotineiramente, assim, hoje... E eu incentivo isso também, eu gosto que a paciente pegue uma segunda, terceira... Quantas opiniões ela necessitar pra ver que ela está segura do que o que foi proposto é o que se faz. Então, tem vários pacientes, né? Hoje é muito fácil tu fazer uma consulta em São Paulo, em uma cidade de maior porte e elas escutam o que a gente falou aqui. E elas, né, se sentem seguras e acabam tratando com a gente, né? Sem precisar se deslocar. Então, isso é uma satisfação, né? De poder ofertar o que tem de mais moderno e atual com qualquer lugar do Brasil e do mundo, assim. É uma coisa que eu tenho certeza que a gente está ofertando o melhor. Então, técnicas. Me fala das técnicas. Então, em mama, né? Desde que eu me formei, que eu acabei a cirurgia oncológica e mastologia, que foi em 2005, evoluiu demais a técnica cirúrgica da mama. A cirurgia que eu fazia em 2005, hoje ela é inaceitável, não é mais uma cirurgia. É mesmo? Evoluiu tanto assim? Dessa forma. Hoje, aquela cirurgia é uma cirurgia que hoje é inaceitável. É uma cirurgia, de certo modo, mutilante. Não tem mais nada a ver com o que a gente está operando, com a mesma segurança em termos de cura. Então, a gente conseguiu evoluir demais na técnica, na mastologia, né? Então, está preservando a pele, preservando o bico, fazendo a reconstrução imediata. Quando eu me formei, a sociedade de mastologia, de oncologia, todas as sociedades, não era uma coisa boa, doutor Marcelo, era contraindicado fazer a reconstrução da mama no mesmo tempo que se tu fazia uma mastectomia. E hoje, né, nos últimos anos, hoje é lei que se faça a reconstrução imediata, no caso de se fazer uma necessidade de fazer uma mastectomia. Então, isso, tanto no SUS como no convênio particular, quando eles não fazem, tem que ter um porquê de não ter feito. Tem que ter uma boa... o paciente, de repente, não deseja um paciente muito idosa. Ou tem umas doenças muito graves que não permitem, de repente, naquele momento, fazer uma cirurgia mais longa. Mas isso é exceção. O comum, né, nos últimos anos, assim, é reconstrução imediata e com resultados muito bons. Assim, tu vê que a paciente enfrenta todo o restante do tratamento, uma quimioterapia e uma radioterapia, né, quando necessário, com outra cabeça. Então, ela... e às vezes, assim, né, isso é o legal da medicina, sabe, da que a gente fala da arte da medicina. Que essa evolução trouxe pra muitas mulheres que talvez não fossem fazer uma cirurgia estética de mama, né, a mulher às vezes tem uma mama com uma certa queda, um volume maior, e ela fala, não, mas eu não vou mexer, tô bem assim. Quando ela tem um câncer, hoje é uma oportunidade que também aparece pra essa mulher fazer a cirurgia e a gente aproveita e já faz o que a gente chama de oncoplastia, que é um misto de técnicas de oncologia, né, que o foco é sempre o primário é tratar o câncer e o secundário seria o ganho de... Estético, né. Estético, né. Então, isso faz com que essa mulher venha pro consultório, mesmo tendo um câncer no pós-operatório, feliz, assim. Então, ela passa por um tratamento de uma forma que não se passava anos atrás. Então, isso é... e é essa parte da satisfação da medicina que a gente tem hoje, assim, de poder ofertar isso. Aquela pergunta que não quer calar. O câncer tem cura? O câncer tem cura. E a gente vê que essa... as curvas de cura, elas vêm aumentando, porque quando fala em câncer, parece que existe um câncer, né. E, na verdade, cada dia que passa, se estuda muito, então se tem muito artigo, né, aquilo que a gente falou, o que se fazia anos atrás, já não se faz mais hoje. Sim. Então, vai evoluindo, né. Então, a gente sabe que na mama, por exemplo, existe... a gente classifica... não basta a mulher chegar com uma biópsia hoje de mama e falar que é câncer de mama. Pra alguns, assim, talvez desavisado seja o suficiente, mas não é. Entende? A gente... a informação é a seguinte, é um câncer de mama, hoje tem que saber qual tipo de câncer de mama. Vamos dizer que tem um A, um B, um C, um D, um E. E pra cada um, existe uma forma de se começar o tratamento. Mesmo que seja uma doença pequena, que aparentemente não vai... que tu pode operar de cara sem tirar a mama, né. Dependendo desse tipo de tumor, é melhor que se comece pela quimioterapia. E outros casos, a doença mesmo sendo grande, a gente sabe que ela não vai responder à quimioterapia, a gente vai operar. Então, ele é de acordo, então ele é muito específico, o tratamento ficou muito específico mesmo. É como você falou, é uma coisa bem individualizada, né. Individualizada, é. Então, a gente vai individualizando. Então, conforme a gente tem a doença, né, que a gente quer pegar no começo, estamos aí no outubro rosa, né. Que é o mês de conscientização que chama atenção, então, pro câncer de mama principalmente, mas também pro câncer feminino, ginecológico. Que você também trata. Que eu me dedico a tratar. Você pegar uma doença mais no início, né, a chance de cura é muito maior. Mas eu não prometo cura pra ninguém. Nenhuma paciente me escuta, sai do meu consultório dizendo que, ah, a senhora foi curada. Eu acredito que a gente faz o tratamento que tem melhor disponível, a melhor opção, mas o dom da cura não é nosso. Você continua estudando, busca novas técnicas? Porque a gente recebe vídeos de internet, a gente vê, eu gosto muito de estudar o tema. Então, a gente vê técnica aqui, técnica ali. E aí a gente fica imaginando, né, será que isso tem em Joinville? Tem, né? Tem, tem tudo. Tem, a gente consegue, tem tudo que tem de mais moderno pra fazer, a gente faz. E, assim, aquilo não é, pra mim, não é um trabalho, assim. Eu tenho realmente prazer, eu gosto. Às vezes eu chego em casa depois do dia de trabalho e vou assistir vídeo de aula. E eu gosto daquilo, aquilo ali. Porque realmente eu vivencio e eu sei que eu vou poder aplicar isso na minha rotina, no meu dia a dia. E passo também isso pros meus colegas e eu tenho muito residente estudando de medicina que me acompanha. Então, é a chance de poder divulgar o conhecimento. E isso é essa troca que existe, né? Hoje que tu tem acesso pela rede, pela internet, se eu puder assistir uma aula dos Estados Unidos, uma aula de qualquer lugar do mundo, né? E tu aprender, poder perguntar e receber as respostas, né? Interagir, né? Interagir, essa troca de informação facilitou demais. Então, a evolução hoje, basta tu ir atrás, né? E eu gosto disso, dessa questão de ir atrás. Você gosta, você tem cara de estudioso, sabe? Aquele CDF. Você tem cara de CDF, Marcelo. Eu acho que é paixão, né? Pela profissão, né? Foi paixão, foi paixão. Eu não era CDF, mas assim... Eu me encontrei, assim, graças a Deus eu dei sorte no que eu escolhi, assim, porque eu me encontrei. Esse teu dia a dia é que te move, né? A buscar cada vez mais, né? Eu tenho amigas que operaram contigo que falam isso, muito. É, e assim, o que que essa formação me trouxe a mais, né? Como as cirurgias de câncer são cirurgias tecnicamente difíceis, assim, são delicadas, assim, são cirurgias de grande porte, onde a gente mexe constantemente em artéria, na horta, na veia cava, em vasos importantes, assim, né? Para fazer cirurgias, às vezes, por mioma, por outras doenças que são benignas, né? Por sangramento, uterino, adenomiose, endometriose. Para mim, aquilo ali se torna tecnicamente muito mais tranquilo, né? Porque eu já estou acostumado a fazer uma cirurgia muito maior, então, para fazer uma... E esse é o tipo de paciente que hoje também a gente consegue ofertar a cirurgia, né? Que o técnico perguntou antes, que o técnico é minimamente invasiva, né? Na parte de ginecologia. Que tu pensar, né? Desde que teve a pandemia, houve uma parada, uma diminuição. Não chegou a parar, né? Uma diminuição. Eu nunca parei de operar mesmo na pandemia. Porque a paciente de câncer não pode esperar. Também não é uma emergência, mas é uma paciente de prioridade. Mas a gente oferta, então, a cirurgia minimamente invasiva e as pacientes vão fazer... Eu falo, para pacientes, a família não acredita, ó. Tu vai embora no mesmo dia. Pois é. Então, tu faz uma cirurgia que consegue dar alta no mesmo dia que foi operada, né? Uma esterectomia. Quem imaginou que ia tirar o útero, a trompa, o ovário, ia poder voltar para casa no mesmo dia caminhando? Pois é. Então, isso, nos últimos dois anos, 95% dos meus pacientes, e eu opero praticamente todos os dias, voltam para casa no mesmo dia. Dificilmente uma paciente dorme no hospital. Só se a cirurgia começa 7, 8 horas da noite, eu não vou dar alta para a paciente 11 horas, ela recuperar da anestesia, acordadinha, comendo. Então, nesse caso, ela dorme e vai pela manhã. Mas, normalmente, a paciente vai para casa e volta muito feliz, volta dirigindo o seu próprio carro em 7 dias. Então, você vê que é uma recuperação fantástica, né? Nossa, meu Deus, e como, né? Uma esterectomia praticamente tem uma cicatriz de uma cesárea, né? Então, as mulheres que fizeram cesárea sabem o que é uma recuperação de uma cesárea. É complicado. É complicado. Agora, quando tu faz por cirurgia minimamente invasiva, que chama de laparoscopia, ela usa menos remédio para dor, em 2, 3 dias não está tomando mais nada, né? Vem caminhando normalmente, se não falar que foi operado, ninguém vai saber que ela foi operada. É, não queria entrar muito nessa parte técnica, mas tem uma dúvida muito grande das mulheres, quando elas têm que fazer a reposição hormonal. Essa dúvida cruel de que você vai alimentar, talvez, um câncer, né? Aí, a mulher está entrando numa menopausa, que já é uma fase, é outra fase desafiadora para a mulher, né? E a mulher fica nesse impasse, né? Achando que vou alimentar um possível câncer, ou eu vou não ter qualidade de vida. Você também lida com essa fase ali, porque você não é só um cirurgião, né? Você é um mastologista também, né? Eu acho que você tem esse consultório diariamente, né? Tenho. Então, se a paciente não vem de uma história familiar, de que tu consegue identificar um altíssimo risco para câncer, alto risco de câncer, isso tu consegue identificar. Outra coisa que a gente tem, que era uma coisa que não tinha nem, às vezes, nem nível de Brasil, tu tinha que ficar mandando para fora, tu consegue ver hoje em Joinville, tu tira o sangue, tu consegue ver se a paciente geneticamente tem o risco de ter ou não. É um exame, como se fosse fazer, é um exame de hemograma para estar com anemia. As pessoas fazem muito isso? Muito. Faz muito. A gente está fazendo... Toda semana a gente pede exame genético aqui em Joinville. É um exame que demora uns 40 dias para ter o resultado, assim, né? E isso ajuda, às vezes, a fazer um tratamento profilático, né? Nem esperar ter o câncer, você pode já fazer a cirurgia, como foi o caso da Angelina Jolie. Exato, eu ia te perguntar isso, né? Foi uma bênção, assim, porque as mulheres viram que ela, que é uma mulher que, de certo modo, vive... Da sua imagem, né? Da sua imagem, teve coragem de ir lá, tirar as duas mamas, botar a prótese e continuar tendo uma vida normal. Pois é. Então, a partir dali, né? E aí, uma coisa que a gente já ofertava, eu já fazia, antes da Angelina Jolie vir a público e falar, Ah, isso eu já fazia há 7, 8 anos, a cirurgia de mastéria e reconstrução, aqui em Joinville. Olha... Só que as pacientes entravam triste. A Angelina Jolie quebrou essa... Esse paradigma, né? Esse paradigma. Hoje virou uma coisa normal. Assim, elas não... Inclusive jovens, né? Eu tenho amigas, muitos jovens que fizeram isso. É, o ideal é constituir a família, né? Teve filhos aí, 35 anos, já fazer a cirurgia, né? Ou você ter como base, assim, como são famílias geneticamente afetadas, é um gene que penetra todas as gerações. Então, é tias... É genético mesmo. É mesmo. Você já vê pela história da paciente, tem 7, 8 familiares, ou câncer de mama, ou ovário, ou alguns outros tipos de câncer. E aí, você vê, pelo caso mais recente, tu teria uma margem aí de uns 5, 10 anos também, antes dos casos mais recentes, porque ele meio que segue naquela família a idade de acometimento, né? Então, uma doença que era pra começar lá pelos 45, 50, tu vê paciente com 35, às vezes 28, 25 anos. Dei jovens. Então, às vezes, tu tem que fazer o caso, fazer a cirurgia profilática antes, nem esperar ter câncer. E qual que é a vantagem de fazer isso? Essa paciente evita de... Ela, primeiro que ela não vai ter o câncer, então, essa tá praticamente, tá curada, porque ela não teve câncer. Pois é. Então, ela tá curada. Ela não vai precisar fazer quimioterapia depois, porque ela já tirou a mama. Entendeu? Ela não vai fazer quimioterapia. É, evita passar por aquele estresse todo, né? Evita tudo isso aí. E... E como é que... Na parte de ginecológica, existe a mesma coisa, né? Tu pode fazer a uforectomia e tirar as trompas também, que é um câncer muito mais difícil de seguir. Porque o câncer de mama tá ligado com o câncer de ovário. Ah, tá? Tá. Tá. Esse câncer genético mesmo, assim, o mais comum, a mutação BRCA1 e BRCA2, Tu vê que na família tem câncer de mama e ovário, e só a retirada do ovário já diminuiu em 50% a chance de ter a mama, o câncer na mama. Olha, eu não sabia disso. E o que que acontece? O ovário, né, ele não tem um exame de prevenção tão bom, assim, igual a mamografia e ultrassom pra mama. Então, a gente pode fazer ultrassom, pode fazer tomografia, pode fazer ressonância na barriga, pra pélvica, pra acompanhar de seis, seis meses. Mas, geralmente, quando a pessoa tem o câncer de ovário, ele já abre com um quadro mais avançado, né? Então, a cirurgia profilar tem essa vantagem. Então, a gente espera... E o ovário dá um pouco mais tarde que a mama, né? Então, o ovário lá, a média é 65 anos. Nessas famílias, pode dar aí com 50. Então, a idade, o ideal seria operar até os 40. Então, não esperar ter o câncer, né? O ideal é fazer esse exame, então, se for uma família com... Família cometida, sim. E é uma coisa fácil, que ficou muito mais barata, assim, né? Hoje, né, posso falar pra vocês que um teste DSI, né, não é nenhum absurdo. É algo em torno de 1.500 reais que você consegue fazer se você não tiver convênio. Porque o convênio cobre esse tipo de exame, né? Na história familiar positiva. Então, tem alguns requisitos pra poder fazer, né? Com relação ali, a questão hormonal, eu sou muito a favor da qualidade de vida. Tanto sou que talvez o que eu falo é meio polêmico. Tipo assim, eu tenho pacientes que, sei lá, estão com 70 anos, fumam, entende? Eu vou lá, opero de um câncer. Vai adiantar eu pedir pra essa paciente parar de fumar? Entende? Você já entende, né? Você já sabe o perfil da pessoa, né? Eu acho que o que ela tinha penalado de fumar, se ela já fez... Já foi. Ela já tem o câncer dela. Se ela tem prazer em fumar, se der pra diminuir, vai fazer menos mal. Não por causa do câncer, por causa da questão do DPOC, né? Então, a gente tem que pesar, né? Pode tentar diminuir, o ideal é tirar, mas assim, às vezes aquilo é uma dependência. A pessoa não consegue botar uma pressão tão forte, né? Essa compreensão que você tem, que eu acho que as pessoas apaixonam pelo doutor Marcelo, né? É esse tete-a-tete, essa coisa carinhosa, né? Eu vi agora você... Eu imaginei você falando pra uma senhorinha de 70 exatamente isso, né? Quer dizer, é uma relação de médico-paciente que é o que a gente mais busca, né? O que o paciente quer? Ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer o profissionalismo. Obviamente, vai procurar a pessoa que mais confiar, mas eu acho que essa relação que você cria com as pessoas em si e até com os familiares, né? Como a gente estava conversando aqui, né? Que tem pessoas que já se foram e que os maridos mantêm esse contato por gratidão, né? Isso é tão legal, né? É muito bonito, é dar força pra gente continuar, porque é um laço que tu faz com o paciente. O paciente... Eu sempre vejo o paciente, sempre me perguntando se tu faria isso pra tua mãe, é o que eu faria pra minha mãe e pra minha família. E eu realmente acho que uma diferença é essa dedicação de tu cuidar, essa proximidade e carinho com o paciente e que aquilo, né? Nem sempre a gente vai ter o desfecho que a gente quer, né? Mas a família sabe do esforço, de tudo que foi feito e mantém essa gratidão, esse reconhecimento. Isso faz ver que a gente está no caminho certo. Com certeza. Marcelo, eu quero abordar muitos outros assuntos contigo, porque eu sei que você é um poço de conhecimento. Vou chamar você outras vezes pro nosso programa, porque tem outros tipos de câncer também que você trata e tem outras informações necessárias pra gente viver melhor e prevenir, né? Porque o câncer, ele tem prevenção. Tem. É, eu acho, eu posso falar sobre uma prevenção um pouquinho? É o que eu quero. A prevenção, então, né, começaria, assim, o exame, no Brasil se orienta a partir dos 25 anos, né? O exame de preventivo feminino do colo do útero, que ainda é uma doença segunda, incidência, né? Na mama, a gente se orienta que a mamografia começa aos 40 anos, então, porque a gente fala muito o tubo rosa e esquece de falar Tá, mas quando que eu tenho que fazer mamografia? Então, tem pacientes que vêm com mamografia com 32, e não precisaria, às vezes, está se submetendo a uma radiação desnecessária. Então, tem a idade certa pra começar, né? E qual é a idade certa? Então, a partir dos 40, normalmente, né? 40 anos, se eu não vendo uma história familiar, 40 anos... Mas tem ultrassom também, né? E tem ultrassom. Que é um exame complementar, né? Exato, mas a consulta médica, mesmo assim, a gente fala de rotina anual a partir dos 25, então, nessa consulta, o médico ginecologista examina a mama, faz o preventivo do colo do útero, né? Mas a mamografia é mais pra frente. A ultrassom, em caso ele achar alguma alteração, a ultrassom é um bom exame nessa faixa de idade, assim. Então, isso que é, acho que é a mensagem mais da prevenção nesse momento. E, claro, uma vida regular, que é aquilo que toda avó fala pra gente, tua mãe falou. Todo mundo sabe, a gente acaba não fazendo, às vezes, né? Verdade. Que é o exercício físico, uma dieta balanceada, né? Fruta, verdura, carne, tem que comer de tudo um pouco, né? Inclusive, tomar o seu vinho, tomar a bebida alcoólica, vários trabalhos mostrando que faz bem, né? Faz bem pro coração. Realmente, então, é isso, é viver bem. A reposição hormonal, por que não fazer, né? Se tu não tem esse risco aumentado. Essa paciente que faz reposição hormonal é a paciente que tá consultando. Se ela tá consultando, ela tá fazendo exame, se infelizmente vir a ter um câncer, vai ser diagnosticado no começo. Que é uma pessoa que tá se cuidando. E eu gostaria de agradecer, né? A presença do doutor Marcelo Biasi Cavalcante. Ele que é cirurgião, oncológico, mastologista, um médico super dedicado. A gente já queria há muito tempo entrevistá-lo, mas trabalha, trabalha, trabalha. E agora a gente conseguiu e realmente quero voltar com outros assuntos pra que a gente possa informar vocês de que principalmente a gente tem uma preciosidade na área da medicina em Joinville e principalmente na área de câncer de mama. Nós estamos no outubro rosa, mas isso acontece o ano inteiro. Não deixa acontecer. Faça a sua parte e entenda tudo que a gente tá falando. Quer dizer, se cuidar, prevenir, fazer os exames, estar em contato com o seu médico é justamente o que vai fazer com que você tenha uma vida saudável e leve. Obrigado, Fabiola, por poder estar contigo. É uma honra. A gente sabe do tanto de mulheres que tu atinge, né? Então, também era um desejo meu poder participar do seu programa, né? Porque a gente consegue levar, então, essa informação a todo esse público feminino, que é o público que me interessa em tratar e cuidar e prevenir. A gente vai ter outras oportunidades pra conversar, assim que der pra participar. Tem um pouco de informação nas minhas redes sociais. Eu sempre vou divulgando um pouco os assuntos sobre tratamento de câncer e prevenção. E eu tenho uma página pessoal, que é doutormarcelobiascavalcante.com.br Que tem... Ali tem muita coisa e tá uma forma muito... Eu tentei falar de uma forma técnica, não médica, assim, que a gente fala que a pessoa normal, assim, que não precisa ter formação em saúde, consiga entender... E que é super acessada, né? Isso. Muito acessada. Eu tenho muito acesso, cerca de 70, 80 mil acessos por mês, então... Que bacana, né? É muito bom. Muito bom. Poder esclarecer as pessoas, assim... Ali tá bem completo. E eu fico à disposição. E eu fico à disposição.